De novo foi brincar com amor E olha só onde a gente chegou O coração vazio e o sentimento enchendo Já era tarde pra você ligar Me viu online no seu celular Virou a noite lá dentro do bar Tô bebendo E tô sabendo que ia me esquecer Quebrou a cara com seu ex-amor Pra me superar, você deu mal Pra me evitar Cê fala que esqueceu me lembrando na sua cama Quebrou a cara com seu ex-amor Pra me superar, você deu mal Pra me evitar, cê fala que esqueceu me lembrando na sua cama De novo foi brincar com amor E olha só onde a gente chegou O coração vazio e o sentimento enchendo Já era tarde pra você ligar Me viu online no seu celular Virou a noite lá dentro do bar Bebendo E tô sabendo que ia me esquecer Quebrou a cara com seu ex-amor Pra me superar, você deu mal Pra me superar, você deu mal Pra me evitar, você fala que esqueceu me lembrando E tô sabendo que ia me lembrando na sua cama E tô sabendo que ia me esquecer Quebrou a cara com seu ex-amor Pra me superar, você deu mal Pra me evitar, você fala que esqueceu me lembrando na sua cama Rerê, rê, 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 r Gaguinho do piseiro De peredriada O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo e você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você faça o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Meu parceiro Taldos Fernandes Alô, Gladysson, Cedês Meu parceiro Germano, Cedês Tô louquinho do paredão, tamo junto, hein Tava no paredão Paredinha HTT, tamo junto, hein Desejo que um dia você faça o mesmo E veja essa mesma cena E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Pra não voltar mais Pra não voltar mais Põe, põe, põe Põe, põe Meu parceiro, meu amigo, né Quanto gravando, gravando, gravando Ao vivo, ao vivo, ao vivo Põe, meu parceiro, compadre, neto Tamo junto, hein Põe o nascimento, confecções Fonseca, supermercado Alô, Jeane Em nome da casa dos paredões Isso é Gaguinho do Pisele Meu parceiro, Danilo Paredão Tamo junto Paredão jacaré O som já tá no talo Ela rebola Provocando devagar Só no embalo A novinha tá descendo Na frente do paredão Sente a batida Que meu grave dá pressão Paredão jacaré O som já tá no talo Ela rebola Provocando devagar Só no embalo A novinha tá descendo Na frente do paredão Sente a batida Que meu grave dá pressão Ou sobe, desce, clica Empe no rabetão Ou senta na batida Que bate meu paredão Ou sobe, desce, clica Empe no rabetão Ou senta na batida Que bate meu paredão Paredão jacaré O som já tá no talo O som já tá no talo Ela rebola Provocando devagar Só no embalo A novinha tá descendo Na frente do paredão Ou sente a batida Que bate meu paredão Que bate meu paredão O nome dele é Paredão jacaré O mais estourado papai Vamos embora, bebê Vamos embora, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar com você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar com você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu benzinho E deixa louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Chama na pressão dos paredão Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Eu vou jogar com você Eu vou jogar com você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Alô, parceiro Wallace Tamo junto, hein O nome dele é Juninho Teclas Gravando tudo ao vivo Alô, parceiro Júlio César Chama na pressão Alô, parceiro Neto Melhor carro de cana de Cristino Cacho Piauí Gaguinho do piseiro Vai, vai Meu coração ainda tá quebrado Sentimento bagunçado Ando sem você do lado Lembro de nós do dentro do nosso quarto Tô sofrendo há mais de um mês Quero uma última vez Senti seu corpo colado no meu Nós dois se envolvendo Você disse adeus Nossa noite de amor A gente se entregou Você para e diz que acabou Na última sentada você deu adeus Isso é Gaguinho do piseiro e forró topado Isso é forró topado e Gaguinho do piseiro Chama! Meu coração ainda tá quebrado Meu coração ainda tá quebrado Sentimento bagunçado Ando sem você do piseiro e Gaguinho do piseiro e Gaguinho do piseiro e forró topado Na última sentada você deu adeus Nossa noite de amor A gente se entregou Você para e diz que acabou Na última sentada você disse adeus Nossa noite de amor Na última sentada você disse adeus Na última sentada você disse adeus Na última sentada você deu adeus Isso é forró topado e forró topado e Gaguinho do piseiro Valeu meu parceiro Tamo junto Vai! Esse é o som que toca no seu paredão Gaguinho do piseiro 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 Gaguinho do piseiro